Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário ou direito comercial com dúvidas, quem está pensando em abrir um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pode mandar pelo nosso WhatsApp no telefone 51-985-946-773. E o assunto de hoje é direito previdenciário. O pessoal geralmente tem muitas dúvidas de como vai se aposentar, dúvidas de benefícios, se pode aumentar o benefício. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Seja muito bem-vindo. Olá, João. Cumprimento especial aos nossos queridos telespectadores. Como sempre, é uma alegria muito grande voltar aqui ao consumidor em pauta. Hoje, na tua companhia, me parece que o nosso apresentador, João Carlos Machado Filho, me abandonou. Mas eu estou feliz de estar na tua companhia, por óbvio. Não, mas abandonou, mas só... Hoje, na semana de novo, no outro programa eu já estava com ele de novo aí. E o João Carlos Machado Filho sempre é uma pessoa que está... Uma pessoa que é um grande mestre, muita experiência aqui, de mais de 60 anos de televisão, a gente sempre aprende muito com ele. E tem que estar agora... Vamos para a nossa primeira pergunta do programa de hoje, que é da telespectadora Silvia. Gostaria de saber quais os critérios para provar que a pessoa é de baixa renda e pode pagar 5% para se aposentar. Antes de responder a pergunta, João, sabe que eu estou aqui no consumidor em pauta? Fui trazido pelas mãos do meu querido Machado. Estamos juntos aqui há mais de 15 anos fazendo esse programa que tanta alegria me traz, poder participar desse programa que, na verdade, é uma prestação de serviço, uma TV pública, de qualidade, e que rogamos fique por muitos e muitos anos aqui ainda. Mas respondendo a pergunta do nosso telespectador, contribuinte de baixa renda, acho importante nós estabelecermos o seguinte. Há várias maneiras que uma pessoa pode se vincular ao INSS. Pode ser empregado, e aí a obrigação por recolher a contribuição previdenciária, obviamente, é do patrão, retendo o empregado e repassa ao INSS junto com a contribuição patronal. Nós temos depois a questão do contribuinte individual, que é aquele cidadão, é o antigo autônomo, aquele cidadão que exerce uma atividade remunerada e tem que contribuir obrigatoriamente para o INSS. Esse contribuinte individual, o antigo autônomo, ele pode verter dois tipos de contribuição. Ele pode pagar a contribuição, vou chamar de normal aqui para facilitar a compreensão, que é 20% sobre o valor da sua remuneração. Ou esse contribuinte individual, que é aquele que exerce uma atividade remunerada, ele pode optar pela contribuição reduzida, que é de 11% sobre o salário mínimo. Veja, João, profissional liberal, ele ganha mais que o salário mínimo. Tudo bem, mas ele opta por contribuir com 11% porque ele concorda em se aposentar com o salário mínimo. E aí ele vai pagar 11% de contribuição previdenciária, mesmo que ele tenha uma remuneração superior. Opta, no entanto, pela contribuição com alíquota reduzida. Aí tem uma outra possibilidade, que é o contribuinte facultativo. É aquele cidadão que ele não está obrigado a contribuir, mas ele contribui para poder ter direito à aposentadoria. Esse contribuinte facultativo, ele pode contribuir com 20%, 11% ou nós temos, e aí eu chego na resposta do nosso telespectador. Nós temos essa contribuição de 5%. Mas essa contribuição de 5%, ela é destinada a pessoas de baixa renda, que estão inseridas num grupo familiar de baixa renda. Alguns requisitos. Primeiro, a pessoa não pode ter renda própria. Se ela trabalha, bom, ela não pode contribuir como contribuinte de baixa renda, então ela não pode ter renda própria. Segundo, ela tem que estar inscrita no Cade Único, que é o cadastro que é mantido pela assistência social dos municípios. Terceiro, a renda do grupo familiar não pode ser superior a dois salários mínimos. E, João, é muito importante que os nossos telespectadores atentem para isso. Porque pode acontecer de alguém passar muitos e muitos anos contribuindo com 5% nessa alíquota reduzida para pessoas de baixa renda e, quando a pessoa vai se aposentar, essas contribuições não são validadas, porque a pessoa não implementava as condições para contribuir com 5%. Então, é muito importante que você, o senhor, a senhora que nos assistem e que estão nessa situação, procurem uma orientação adequada para ver se estão realmente contribuindo da maneira correta. Por fim, essas contribuições de 5% destinadas a contribuintes de baixa renda, elas somente permitem o acesso a benefícios por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por idade. Não conta como tempo de contribuição para outras modalidades de aposentadoria. O Bolsa Família, ele integraria essa renda familiar? Sim, o Bolsa Família, ele é computado para fins de cálculo da renda familiar. Agora, se a pessoa tem um Bolsa Família que ela recebe, ela não pode contribuir com 5%, porque ela tem uma renda própria. E esse valor, ele entra no cálculo da renda do grupo familiar. Então, tem que ter muito cuidado com isso. A pessoa que estava comentando, ela pode preencher os requisitos por 5 anos e, depois de 5 anos, ela voltar ao mercado de trabalho. Ela não pode continuar pagando 5% que não vai. Exatamente. A pessoa pode cumprir os requisitos durante um determinado período e, depois, deixar de cumpri-los. E aí, ela não vai mais poder contribuir com 5%. Aliás, João, é importante ressaltar que quem é inscrito no Cade Único tem uma periodicidade para atualizar esse cadastro. Porque, do contrário, se a pessoa recebe, por exemplo, um benefício assistencial que é pago pelo INSS e não fizer o recadastramento no Cade Único, perde o direito de receber esse benefício. Depois, tem um problema para voltar a receber. Muitas vezes, tem até mesmo que ingressar em juízo. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Armando. Tenho dúvidas sobre aposentadoria por pontos. Sempre soube que era por idade ou tempo de contribuição? João, poxa, esse tema daria um programa inteiro e olha lá, né? Mas vamos tentar resumir. Em 2015, através de uma medida provisória, a então presidenta Dilma autorizou uma maneira do cidadão poder se aposentar sem a inclusão do fator previdenciário, que reduzia as aposentadorias. Depois, isso vai para o Congresso, se transforma em lei e desde lá, então desde 2015, nós temos uma possibilidade de aposentadoria sem fator previdenciário, que existia à época. A mulher precisava atingir os 30 anos de contribuição, que é o tempo mínimo, mas ela somava ao tempo de contribuição a sua idade. Se ela atingisse determinada pontuação, somando tempo de contribuição mais idade, a pessoa poderia ter a aposentadoria sem fator previdenciário. E, João, era um sistema muito adequado. Por quê? Ele mantinha a possibilidade daquele cidadão que queria se aposentar mais cedo ter uma aposentadoria de valor menor, porque aplicava o fator previdenciário e reduzia o valor da aposentadoria. Em contrapartida, ele dizia assim, se tu quiseres trabalhar mais tempo, vai ficar mais velho, vai ter mais contribuições, tu pode ter uma aposentadoria melhor sem fator previdenciário. Bom, com a reforma da Previdência em 2019, essa regra continua a existir. Então, hoje, a mulher precisa ter no mínimo 30 anos de contribuição. Sem isso, não se aposenta. Nessa regra, o homem 35, sem 30 ou 35, não se aposenta. Agora, se somando a idade com o tempo de contribuição, que deve ser no mínimo 30 e 35, o homem atingir 100 pontos hoje, hoje em 2023, e a mulher 90 pontos em 2023, pode ter uma aposentadoria de 100% da média, sem aplicação do fator previdenciário. Essa pontuação, ela vai aumentando. Hoje é 100. Desculpa, nós estamos... Deixa eu pegar aqui minha tabela. Hoje, em 2024, é 101. O homem 101 e a mulher 91 pontos. Em 2025, já vai se exigir 102 pontos dos homens e 92 pontos das mulheres. O cara da idade vai aumentar um ponto, daqui a pouco, vai com essa aposentada aí. Não, mas aí, essa pontuação, ela encerra em determinado momento, ela vai encerrar, senão nós iríamos ficar tipo o cachorro correndo atrás do rabo, né? Não, então vamos lá, ó. Eu vou trazer a tabelinha aqui para os senhores. 2024, o homem 101. 2025, o homem 102. 2026, o homem 103. E vamos indo assim até chegar a 105 pontos. 2026, para em 105 pontos para o homem e 95 pontos para a mulher. Essa é uma aposentadoria muito interessante, João, porque ela é uma aposentadoria que, no mínimo, no mínimo, vai ser de 100% a média, podendo até ultrapassar. Enfim, o importante que o nosso telespectador tem em mente é o seguinte. Nós temos hoje, no mínimo, cinco regras de transição. Para quem já era inscrito no INSS antes de 2019, quando nós tivemos a última grande reforma. São cinco possibilidades. E hoje, o cidadão, apesar de ser possível, eu desaconselho encaminhar um pedido de aposentadoria no INSS sem ter uma orientação adequada. Porque o INSS, infelizmente, não vai dizer para o senhor ou para a senhora qual é a melhor hipótese de aposentadoria, não. O INSS não vai dizer para o senhor assim, seu João, espere mais um pouquinho para encaminhar sua aposentadoria no ano que vem, porque o valor dela vai aumentar em 30%. Não, eles não vão dizer isso. Apesar de haver uma obrigação legal para tanto. Então, antes de encaminhar um pedido de aposentadoria, o nosso segurado, o nosso telespectador precisa procurar uma orientação. Havendo dúvida, manda a pergunta para cá. A gente responde e lhe diz qual é a melhor opção de aposentadoria. Bom, ótimos os clarecimentos daqui. O tempo está voando, né? Mas vamos ter que fazer um intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho e já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e direito comercial, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp. Aproveita e já salva aí no seu aparelho 51-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário com o doutor Luiz Gustavo, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, a nossa primeira pergunta do bloco é de uma telespectadora anônima. Ela falou o seguinte, eu tenho epilepsia e gostaria de saber se posso me aposentar por invalidez por causa dessa doença, doutor Gustavo. João, não existe nenhuma doença, nenhuma doença que por si só garante o direito a benefício por incapacidade, nem auxílio-doença, nem aposentadoria por invalidez. Eu continuo falando auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, apesar de ter havido uma modificação no nome para me fazer entender. Então, não há nenhuma doença que enseja automaticamente a concessão do benefício. O trabalhador, a dona de casa, o contribuinte facultativo, precisa comprovar que desta doença advém uma incapacidade laboral. Então, respondendo a pergunta, se a epilepsia, ela está num ponto, num estágio que impede o desempenho da atividade profissional, sim, o segurado tem direito ao benefício por incapacidade. Se a perícia constatar que essa incapacidade, ela é permanente, inclusive, ou seja, não há como haver recuperação, o benefício por incapacidade será uma aposentadoria por invalidez. Agora, se a perícia constatar que hoje o cidadão está incapaz para o trabalho, mas que há a possibilidade de recuperação, então, o benefício por incapacidade será um benefício de auxílio-doença e vai ser recebido pelo período que o segurado precisar para se recuperar. Então, repetindo, não há doença que por si só garanta o direito a uma aposentadoria ou auxílio-doença. Depende do caso concreto. Depende de verificar se aquela doença está impedindo que o trabalhador continue exercendo as suas atividades. Muito bem. Então, agora a pergunta do Adilson. Comecei agora a trabalhar em uma atividade da qual recebo adicional de insalubridade. Fiquei com uma dúvida se é descontado o INSS desse adicional, doutor Luiz Gustavo. Sim. O valor do adicional, ele integra a base de cálculo do desconto previdenciário e também do pagamento da contribuição patronal. Vai haver pagamento sobre o adicional. E a base de cálculo do desconto previdenciário é que vai entrar no cálculo da aposentadoria naquela competência, naquele mês. Outra questão importante, já que estamos falando de adicional de periculosidade, insalubridade. Em tese, toda atividade que expõe o trabalhador a agentes nocivos ou a condição de risco pode ser reconhecida como uma atividade especial para fins previdenciários. O que pode ensejar uma aposentadoria mais cedo, uma outra aposentadoria, uma aposentadoria especial, enfim. Então, fica o alerta. Se o senhor ou a senhora que estão em casa trabalham há vários anos em alguma atividade que lhe expõe a um agente nocivo, vou dar um exemplo aqui. Frentista imposto de gasolina. Frentista trabalha com exposição a agentes químicos, inclusive com exposição a benzeno. De modo que essa atividade é considerada uma atividade especial para fins de aposentadoria. Pode ensejar uma aposentadoria antecipada ou esse tempo elaborado em condições especiais pode ser transformado num tempo comum com acréscimo de 40%. Então, o senhor ou a senhora que estão em casa e que exercem uma atividade igual a essa, que expõem o senhor ou a senhora a agentes nocivos, procure um advogado da sua confiança que trabalha na área do direito previdenciário e faça uma análise da sua condição previdenciária para fins de aposentadoria. Muito bem. Agora temos aqui a pergunta da nossa telespectadora Amália. Tive um parto muito complicado e após quatro meses ainda não estou bem e não me sinto em condições de voltar ao trabalho. Existe alguma possibilidade de prorrogação do salário maternidade, doutor Luiz Gustavo? Pode encaminhar o auxílio doença. Por quê? O salário maternidade é recebido por 120 dias, como regra. Porém, se a mãe não tem condições de retornar ao trabalho, nada impede que ela encaminhe junto ao INSS um auxílio doença. Porque aí nós saímos do salário maternidade e poderá passar a receber um auxílio doença, enquanto perdurar essa incapacidade de retornar ao trabalho. Inclusive, o cálculo dos benefícios será diferente. O salário maternidade é uma forma de se apurar a remuneração do valor inicial do salário maternidade. O auxílio doença tem uma outra forma de cálculos. Mas sim, encaminhe o auxílio doença e poderás receber o auxílio doença pelo tempo que necessitares para te recuperar e poder assim voltar à atividade laboral. Bom, agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo. A minha aposentadoria está cada vez mais diminuindo. Existe algum projeto sendo estudado para que os aposentados não sejam tão prejudicados, doutor Luiz Gustavo? João, eu tenho que, na verdade, me conter quando eu falo dessa situação. Por vários motivos. Porque, infelizmente, a minha percepção é que os aposentados nesse país não são tratados com a dignidade que mereceriam. E falo isso desde sempre. E vem governo A, governo B, governo C. Todos fazem reforma da Previdência, todos fazem. Alguns uma reforma mais dura, outros menos dura. Mas isso vai indo. Então, não é uma questão de política, não. E o que vem acontecendo com as aposentadorias? Elas não diminuem. O valor nominal não diminui. Não vai diminuir o valor da aposentadoria. O problema é que os reajustes que são dados aos aposentados, principalmente aqueles aposentados que ganham mais que o salário mínimo, esse reajuste, ele não repõe adequadamente a perda inflacionária do benefício. Então, o que acontece, João? Eu ganho dois salários mínimos hoje. O ano que vem vou ter um aumento de 3%. O salário mínimo aumenta 5%. Eu que ganhava 2% já não vou mais ganhar 2% no ano que vem. E as coisas vão piorando. Em alguns momentos da história, a gente teve reposições que equipararam, mas não há uma vinculação ao salário mínimo. Ou seja, se eu me aposentar hoje recebendo 3 salários mínimos, o governo ou o INSS não tem a obrigação de continuar me pagando 3 salários mínimos. Passados 10 anos, você vai estar recebendo 1,5%. Infelizmente. Isso é muito sério. Por isso que eu, particularmente, insisto muito com os trabalhadores que me procuram. Tem que ter muito cuidado no momento de requerer a aposentadoria. A aposentadoria não serve para resolver problema financeiro imediato. A aposentadoria não serve para pagar conta. Ah, eu vou me aposentar porque eu preciso sacar o FGTS e tenho que pagar umas contas. Não, não, não é para isso. A aposentadoria é ir para os aposentos. O cidadão tem que pensar na aposentadoria como aquele benefício que ele vai ter em algum momento da vida em que ele vai chegar em casa e vai olhar e só vai se encontrar ele e a sua aposentadoria. Enquanto ele não tiver mais força de trabalho, aí que a aposentadoria vai ser importante. Então, o senhor ou a senhora que pode se aposentar hoje, mas que tem uma perspectiva de ter uma aposentadoria melhor no futuro, tem que fazer essa avaliação. Hoje, não dá para se aposentar sem fazer um planejamento previdenciário. E por que eu te digo isso, João? Porque nós conversávamos no intervalo, inclusive, são muitas possibilidades de aposentadoria, são muitas regras e muitas vezes esperar seis ou sete meses significa uma alteração substancial no valor. Agora, claro, se eu estiver diante de um cidadão que pode se aposentar com salário mínimo, bom, então só vai poder se aposentar com salário mínimo, então se aposenta o quanto antes, ok? Aí tudo bem. Agora, nas outras possibilidades, João, aí não dá para se aposentar sem ter um adequado planejamento previdencial. Não dá para se atirar. Não dá para se atirar. Bom, estamos para a nossa última pergunta agora, que é de um telespectador anônimo. Ele falou o seguinte, sou gari há 15 anos e acredito que terei a aposentadoria especial. Estou certo? Sim, em tese sim. Se nada acontecer, se nada mudar, essa é uma atividade que enseja a concessão de uma aposentadoria especial. Tem que preencher todos os requisitos, no mínimo 25 anos de atividade, no mínimo 25 anos de atividade. Aí tem uma pontuação mínima, enfim. Aposentadoria especial, eu acredito ainda que nós teremos alterações muito em breve. Acredito nisso. Porque hoje está muito sério, está muito difícil alguém atingir o direito a uma aposentadoria especial. Os trabalhadores vão morrer trabalhando em condições adversas à sua saúde sem implementar o direito à aposentadoria especial. Por isso que eu aposto que alguma alteração vai haver. Um minuto. A pergunta da Cristina. Recebo o Bolsa Família e gostaria de saber se posso pedir o LOAS para o meu filho que tem deficiência. Sim, pode. O que importa é verificar a renda per capita do grupo familiar. Agora, o recebimento do Bolsa Família não impede o direito do seu filho receber o BPC. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, como sempre. E também agradecer a nossa qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri